A Constituição de 88, mesmo sem declarar expressamente, consagrou a laicidade do Estado brasileiro ao permitir a liberdade de crença, descrença e a prática de quaisquer religiões. Laico é o caráter de neutralidade religiosa do Estado para que não haja privilégios a nenhuma religião em particular. Diante de tanta intolerância que vivemos atualmente, será que o Estado brasileiro é totalmente laico? Bom, sobre o assunto, conversamos agora com o professor do Departamento de Direito da UFRN, Adamo Perucci, que vai ministrar uma palestra exatamente sobre a laicidade do Estado constitucional. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao TVU Notícias. O Brasil é laico na sua totalidade? A laicidade é mais um processo histórico do que uma realidade consolidada. Pois a Constituição de 88, de forma implícita, poderíamos dizer que o Estado é laico no sentido de garantir a todos os cidadãos uma liberdade religiosa, igualdade de direitos, uma vez que a própria democracia constitucional tem como pressuposto a inexistência de uma verdade que possa ser imposta aos cidadãos, independente do debate público, por meio do qual a cidadania determina um modo de gerenciamento do convívio jurídico-político. Então, a laicidade é um princípio a ser efetivado. Estamos a caminho da efetivação da laicidade do Estado constitucional brasileiro. Tem várias questões constitucionais que chamam a atenção para a inconcretude desse princípio. O fato da Constituição ter contemplado a laicidade do Estado, disso não decorre necessariamente que o Estado esteja atuando de uma forma laica. Então, a nossa conversa, o evento organizado, visa favorecer um debate crítico e aberto a respeito do grau de efetividade do princípio da laicidade do Estado constitucional brasileiro. Isso é uma particularidade do Brasil. O seu país, o seu é italiano, não é isso? Eu sou. Vamos fazer esse comparativo entre os dois países. Quais as maiores diferenças entre esses dois países, fazendo esse recorte? Bom, basicamente a complexidade da realidade religiosa do Brasil, a presença de muitos grupos religiosos em conflito entre eles. Mas quanto ao grau de efetividade da laicidade do Estado constitucional italiano, não enxergo muita diferença entre as duas realidades constitucionais. Porque tanto na Itália quanto no Brasil, a laicidade do Estado exige um trabalho de integração nesse algo comum que é a cultura constitucional, por parte dos diferentes grupos culturais e religiosos. Hoje, infelizmente, a insistência dos estudiosos com relação a essa matéria é sobre a liberdade negativa. Ou seja, o que o Estado não pode fazer em termos de interferência na esfera religiosa. Mas se fala muito pouco a respeito do que o Estado precisa pedir em troca a cada grupo religioso. Isso é muito mais uma responsabilidade da população de cobrar isso do Estado ou de iniciativa do próprio Estado? Seria? Com certeza a sociedade civil, a população, desempenha um papel crucial em termos de exigência de um Estado que atue de uma forma neutra, no sentido de não se reconhecer, se identificar com uma específica visão religiosa, uma visão de mundo que prejudique o livre exercício da cidadania, da autonomia da cidadania. Porque um pressuposto essencial da democracia constitucional é o exercício da soberania popular como forma de determinação do rumo do nosso convívio jurídico-político. Então, tudo isso vai ser abordado nesse evento, nessa palestra que o senhor vai ministrar no próximo dia 10, não é isso? Nós somos três palestrantes, a minha palestra concernerá esse problema teórico do entendimento do que é laicidade, para além das ideologias, do entendimento negativo da laicidade como separação, pura separação da esfera religiosa, da esfera política. Mas encarar a laicidade como positividade, como espaço competitivo entre visões de mundo conflitantes que concorrem para um consenso a respeito do modo certo de se conduzir o nosso convívio jurídico-político. O outro palestrante, o professor Ricardo Tinoco de Góes, que é juiz estadual, colega do meu Departamento de Direito Processual e Propedeutica, falará sobre o que significa tomar decisões judiciais, nessa época que é pós-metafísica, no sentido de uma época marcada pelo desaparecimento de visões de mundo que contam com uma visão de matriz religiosa, com uma visão compreensiva de mundo. De que forma essa secularização da esfera política, da esfera da atuação do Estado, afeta a atuação do judiciário. E o professor Ronaldo Alencar, da Universidade Federal da Paraíba, falará sobre a laicidade na era dos novos direitos. O evento tem um público específico ou é aberto à população em geral? É aberto à população em geral, público acadêmico, mas público extra-acadêmico também. Justamente por ser uma atividade de extensão, essa atividade tem como objetivo o envolvimento da sociedade civil com relação, nesse debate que tem a ver com as condições de manutenção do Estado Constitucional. Então o evento vai acontecer no dia 10, na próxima sexta-feira, às 14h30 no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da UFRN, não é isso? Isso mesmo. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui do TVO Notícias. É o que agradeço. Professor Adamo Perutti, professor de Direito aqui da UFRN. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e sucesso. É o que agradeço. Ok, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.